Olá, crianças! Tudo bem com vocês, meus amores? Vamos para a nossa aula de inglês da semana. Então, vamos começar mais uma English Class. Então, nós vamos começar cantando a nossa música do Good Morning. Vamos lá junto com a teacher? Muito bem, meus amores! Eu fico muito feliz de saber que vocês cantam junto com a teacher. Tá bom? Amo muito! E essa outra musiquinha? Quem é que consegue cantar junto com a teacher? Vamos lá? Vamos cantar? Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Muito bem! Eu sei que vocês sabem essa também. Eu tô muito feliz. Então, turma, o nosso assunto dessa semana, nossa aulinha dessa semana, nós vamos aprender dois numbers. Dois números. Vamos aprender six, que é seis, e vamos aprender seven, sete. Então, vamos aprender como se fala o número seis em inglês, que é six, e o número sete em inglês é seven. Isso! Isso! Então, vamos recordar os numbers que já aprendemos? Vamos lá? One, two, three, four, five, six, seven. Nossa, turminha, quantos números, quantos numbers que nós já aprendemos, hein? Vamos juntos de novo? One, two, three, four, five, six, e seven. Nossa, sete números já aprendemos, hein? Nossa, quanta coisa já aprendemos esse ano. Então, vamos ver como vai ser a nossa atividade? A nossa atividade, a teacher colocou um desenho que vocês têm que ligar para formar o desenho. Vocês vão ligar do number one ao number two, depois ao number three, e assim por diante, para formar um desenho, tá bom? Depois que vocês formarem o desenho aqui, ligando os números, vocês pintam bem bonito, combinado? Pintem number six, number seven, o desenho, e aqui a teacher deixou dois quebra-cabeça para vocês. Um do number six e um do number seven. Vocês vão montar o quebra-cabeça e vai formar os números number six, número seis, number seven, número sete, tá bom? E depois que fizerem o trabalhinho bem bonito, bem caprichado, manda uma foto para a teacher, tá bom? Fico esperando. Então, até a próxima semana com mais uma atividade e bye-bye!